Meu irmão, é o seguinte, nós acabamos de sair da boate, tocamos o fogo, ou não tocamos? Boa moleque, o negócio é estranho. E agora as molequinhas estão sem o sapato, porque a gente pegou o sapato das molequinhas. Só que as molequinhas estão ali na frente, para a moda esperar nós para derreter. E agora nós vamos apresentar as molequinhas. Os molequinhas de hoje em dia são muito safados. Ô, diga, você está colando com as molequinhas, velho? Fale aí o que você tem a dizer. Não, não, quando é meu sapato? Devolve meu sapato. A menininha está brava com o colo do sapato. Ela tá descalça. Vem cá devolver meu sapato. Devolve meu sapato, capeta. Fala assim, eu quero meu sapato. Eu quero meu sapato. Então toma seu sapato. Obrigada. Disponha, tenha uma boa noite. As molequinhas quando não tem o sapato, elas apavoram. Pera que apavoram. O que você tem a dizer das molequinhas? E aí, mano? É sacada, hein? Oh! Se você quer uma mulher, você pilota muito bem. O que você falou? O que você falou? Repete, cara. Vai moer. Será que rola?